Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de Missing Hiker, um joguinho de terror estilo PSX, pica, e vamos ver. Dezembro 11, 94. Cara, todos os jogos que eu jogo tem... começa com data, né? Meu irmão Witten está desaparecido por volta de 24 horas. Ele foi numa trilha perto do... perto de Red Mountain. Ele não voltou pra casa ontem. Eu fui pra polícia local. Eles disseram que não tem recursos pra procurar por ele, né, agora. Então eu decidi... Então eu decidi procurar por mim mesmo. Ixi. Eita, caralho. Carrão. Eu desligo? Caralho, eu dirijo. Eu achava que ele ia dirigindo sozinho já. Ok. Esse tá no lado errado. Acho que é aqui. Eu buzino? Eu consigo buzinar? Tem uma tecla? Eu saio de ca... Ixi, calma. Da hora, da hora. Musiquinha. Uhum. Opa, veio a placa que tá escrito. Foda-se, eu não quero ler mais também. Eu prefiro evitar a fadiga. Bacana, bacana. A gente vai ficar aqui pra sempre? E se eu bater na... E se eu bater, o que acontece? Porra nenhuma. Belas árvores. Eu morri de um... De um creche, velho. Meu Deus. Eu não sabia que morria, caralho. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Mas por que quando eu bati na árvore não deu nada, hein? Jogo mal feito, viu? Mal feito. Olha ele lá. Olha ele. Desculpa, amigo. Desculpa. Ok, tamo perto agora, né? Graças a Deus, aqui. Do posto. Eu devia estacionar nisso aqui. Nesse... Pra perguntar pelo meu irmão. Esqueci o nome disso. Posto de combustível. Poxa, acionei pica, viu? Caralho. Pô, mas que carrão, hein, mano? Nossa Senhora, mas você é maior que o carro? Porra. Quando ele cabe ali dentro? Tá. Vamos explorar a área. Que música é essa? Pra que tudo isso? Tá, ok. Uma van. Eu não gosto de vans. Vans me dão calafrios. Tá, dá pra... Dava pra ir pra lá, viu? Pra lá, ó. Dá pra ir pra lá. Tem alguma coisa aqui? Tem um easter egg aqui? Algum easter egg? Tem porra nenhuma. Tá, vamos. Fecha a porta. E aí? O que você quer? É. Eu tô procurando pelo meu irmão. Ele tá desaparecido por aqui. Desculpa te vão feder, irmão. Mas isso não é problema meu. Você também não devia se aproximar de pessoas aleatórias assim. Principalmente nessa área. O que você quer dizer? Olha, cara. Eu trabalho tarde. Eu só vim pegar... Eu só quero pegar umas porcarias e uma cerveja e voltar pra casa. Eu não tô afim de conversar com as pessoas que eu não conheço. Sim, eu entendo. Desculpa te incomodar. É. Ele tem razão. Tem razão. Um homem cansado só quer ir pra casa, mano. E aí, irmão? O que eu posso te fazer por ti? O que eu posso te fazer por você? Tô procurando meu irmão. Ele tá desaparecido. Ele não voltou pra casa desde ontem. Você viu ele? Como seu irmão se parece? Ele tem cabelo... Castanho. Bem alto. Ele também tem... Um... Uma mochila verde. Deixa eu me pensar. Hum, sim. Eu acho que eu vi, seu irmão. Ele veio aqui e comprou umas coisas. Alguma água. Águas e... Porcarias. Você quer encontrar ele? Não, não. Você já falou com a polícia? Sim, falei. Mas eles disseram que não tem recurso pra procurar por hora, né? Eles disseram que só começa a busca se uma pessoa tá desaparecida por mais de 48 horas. Não é a primeira vez que alguém some por aqui, né? Por essa área. Pelo menos um punhado de pessoas tem desaparecido por ali, né? Na última década, né? Pessoas, eu digo muito. Ouvi rumores que um estranho grita e escuta barulhos estranhos vindo da floresta. Então você devia tomar cuidado. Especialmente essa hora da noite. Tem uma estrada bem atrás daqui do gás. Indo pra montanha. Tenha certeza de ficar por ali. Pode ter perigo nessa área. Naquela área, né? Obrigado. Vou ficar seguro. Fique seguro. Toma cuidado. Beleza. Eu pego meu carro agora? Eu vou pra estrada? Não. Eu tenho que ir pra lá, né? Ah, não. Essa estrada aqui. Ai. Você vai a pé, menino? Sério? Puta que pariu, Brasil. Aí foi foda. Pô, mas que mole... Esse moleque também, viu? Mano. Tá frio pra cacete. Meu Deus. Nossa, eu tô com aflição já, velho. Eu tô com aflição. Espero que não seja alto o sujo pedra. Ah, sinceramente, gente. Eu não vou ficar parando em lugar, não, viu? Eu tô com medo. Na moral. Opa. O que é aquilo ali? É uma barraca? Se armou minha barraca, a barraca do meu irmão é diferente. Mas eu devia olhar perto. É muito rápido, caralho. Não consigo ler, não. Ai. Caralho. Que susto, filha da puta. Quem é você? Você me assustou pra caralho. Você me assustou, arrombado. Eu te assustei? Você que me deu um ataque. O que você quer? Eu espero que não seja algum pervertido. Que você não seja um pervertido. Não sou. Tô procurando o meu irmão. Ele tava por aqui. E trilhando, né? Você viu ele? Não, não vi ele. Espera. Você nem sabe como ele é. Olha, cara. Eu sou só um cara que gosta de trilhar na floresta e dormir numa barraca em uma condição muito gelada, né? Muito gelado, é isso aí. Eu não vejo pessoas por dia, em dias. Eu entendo. Você tá planejando entrar mais na floresta? Sim, eu vou procurar por essa área. É, eu espero encontrar meu irmão ou pelo menos alguns traços dele. Você provavelmente acha que eu sou um maconheiro ou algo assim. Mas noite passada a minha tenda ficou um pouco pro norte. Eu não ouço barulho estranho vindo da floresta. Ah, eu acho que ele falou que ele ouviu barulho estranho na floresta. Parecia uma criança chorando, mas eu não consegui ver. Me assustou pra caralho. Talvez era um criptídeo? Que porra é criptídeo, velho? Um quê? Olha, cara, você carrega? O que você quer dizer? Tô falando sobre um pedaço, você sabe. Alguma coisa pra proteção. Você diz arma? Não, não. Então você não deveria estar aqui em primeiro lugar. É muito perigoso você entrar ainda mais, né? Durante a noite. Mas eu não vou te impedir. Eu só quero dormir agora. É uma última coisa. Não assuste pessoas... É... É... Barraca de pessoas... Na floresta à noite de novo. Nunca de novo. Nunca. Eu quase te atirei. Bom, eu fico feliz que não tenha feito, né? Graças a Deus. Eu também. Boa sorte na procura. Boa sorte. Tamo junto, viu? Que homem mais belo. Eu sigo por aqui mesmo? Eu sigo aqui ainda? Porra, o meu inglês, ele tá bom agora. Caralho. Eu consegui entender muita coisa, velho. Nossa, eu tô até... Tô até feliz. Mas eu preciso... Olhar com mais cuidado. Enfim, mano. Cadê meu irmãozinho? Cadê o meu brother? Porra, velho. Que susto aquele caralho, mano. Nossa senhora. Fui muito alto. É, eu acho que foi alto. Eu não lembro, na verdade. Eu tomei um susto tão grande que eu nem... Pois é. É definitivamente uma trilha isso aqui, né? Mas imagina, eu tô olhando assim pro lado. Aí eu viro assim. Pum. Caralho. Aí eu morria. Com certeza. Tá ficando muito frio. Eu devia botar minha barraca aqui. Tá. Ok. Meus dedos tão bem gelados. Tá difícil de botar a tenda. Ok. Nambi não é gelado, né? Mas eu acho que é duro. Eu acho que tá duro, né? Tá dolorido, sei lá. Ok. Tá frio, mas eu tô... Tô adormecendo. Alô? Ixi, Maria. Eu ouvi alguém gritar. Não tenho certeza se é real. Eu imaginei. Eu ouvi também. Você ouviu também? Eu deveria checar. Pode ser meu irmão gritando por ajuda. Não, menino. Meu Deus, ainda tá de noite, caralho. Tem uma luz lá. Tem uma luz pra lá. Eu acho que eu consigo ver meu irmão. Ele falou. É sim, é teu irmão, com certeza. O cara... Você não conhece o grito do teu irmão, velho? Vocês não brincavam? Vocês não brincavam de lutinha, não? Eu já dei um soco no saco do meu irmão, velho. Foi uma experiência bem da hora. Mano, que porra de casa é essa, velho? Puta que pariu. Por que isso aqui não tava ligado antes? Ah, beleza. Agora só que faltava mesmo é a luz. Tá dentro de mim. Não tem ninguém. É a mochila do meu irmão. Ele deve tá aqui. Caralho, é a mochila mesmo? Que estranho. A mochila tá completamente vazia. Nada aqui. Não tem nada. Lá, caça. Vim pro redor, né, irmão? Olha aí, por aí, né? Vai que... Tá maluco. Tá? Caralho, PC. Mentira, não. PC é só uma... Ixi, Maria. Caralho, irmão. Você tá louco. Ai, ai, caralho. Que susto. Porra, era a corrente. Que susto, buceta. O que que tem aqui? Tem porra nenhuma, velho. O cara comia carne. Que estranho. Dá pra dar zoninho se dá porra nenhuma. Caralho. Ah, eu devia procurar a casa. Ah, tá. Eu devia procurar mais. Ué, mas eu já vi tudo, demônio. Mano, não tô clicando, então não tá abrindo nada, velho. E agora? Fecha a porta, fecharias? Ah, liga a TV aí. Vamos ver o Cartoon Network. Valeu. Ah, que porra é essa? Alguém fez uma... Uma foto da minha tenda. E o do meu carro. Ah, tá. Alguém tirou foto, né? Porra, é essa? Quem é esse cara, velho? Seu corpo nunca foi encontrado. Caralho, é isso? Acabou? Quem era aquele cara, velho? Ele me era familiar. Será que era o cara da tenda lá, mano? Bom, enfim, gente. É isso. Obrigado pra quem acompanhou até aqui. Muito obrigado pelo seu gostei, pela sua inscrição. Comenta aqui embaixo o que acharam também, né? Pra eu trazer mais vídeos assim. E é isso, velho. Se cuidem. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau.